O sorriso é a manifestação dos lábios quando os olhos encontram aquilo que o coração procura. Nessa máxima eu não tenho um autor de referência, é uma máxima popular. Eu gostaria de deixar aqui pra vocês refletirem. Eu já escrevi um texto, já falei em outros vídeos sobre o sorriso. O sorriso alegra o ambiente, quem está perto, quem está ao redor. E tem várias formas aí de utilização do sorriso, eu acho que traz leveza de fato. Mas dá pra gente identificar também algum sorriso irônico, de falsidade, tudo isso é possível. Mas vamos levar sempre pro lado bom e elevar o canto de nossa boca sempre com um sorriso no rosto. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.